Preparem-se, preparem-se, ela está de volta, a maior festa universitária de Toledo e região. Se crede apresentar, segunda pegada universitária, é dia dezoito de junho, no Madaliem Toledo. Se a primeira pegada já foi boa, imagina a segunda edição. No palco, a banda que é um show, lançando sua música, a Mulherada. Manda Boana, mais o grupo de pagode, que faz a cabeça da galera, que ativa samba, ao vivo. Com seu sucesso, deixa rolar. E mais, os tops DJs que agitam Toledo e região. DJ Léo Lima e DJ Jose Skyfest. Um arsenal de atrações que vai sacudir a galera do início ao fim. Início às vinte e três horas. Mulheres free até a meia-noite. E as cem primeiras ganham um drink na faixa. Segunda pegada universitária, a maior e melhor. Garanta já o seu ingresso antecipado nos principais pontos de venda. Apoio RIC TV Record, Skyfest Produções, Castorzada e Atlética da Unipar. Patrocínio, KS Bebidas, Açougue do Gaúcho, Reigar, Rota Auto Center, Escapa Center, Tribo do Narquile. Casa do Servidor, JS Segurança, Red Panther e Martelinho de Ouro, Lindomar. Camarotes e informações, quarenta e cinco, nove nove vinte e um, doze zero um. Segunda pegada universitária.